Domingo é dia de saber como foi a audiência da semana. A temporada de verão está chegando ao fim e logo saberemos quais séries vão permanecer na próxima temporada e as séries que serão finalizadas. Começamos com a audiência de domingo, dia 22 de agosto. A série Ikimizê Siren teve queda em todas as categorias, mas mantém a audiência na média. Se a série quiser continuar na próxima temporada e concorrer com as outras séries, terá que melhorar essa pontuação. Na segunda-feira, a série Ashkin Tarefe, novamente, teve queda em todas as categorias. Lembrando que a produção será finalizada no episódio 13. A série Kaipi Aracê teve queda em todas as categorias, mas continua com uma boa audiência. Na terça-feira, a série Bartu Yunu subiu em todas as categorias e mantém a audiência na média. A série Adama Saleh subiu em duas categorias. A produção melhorou sua pontuação e entrou na média dessa temporada. Na quarta-feira, a série Sintial Campaman subiu em todas as categorias e mantém a audiência na média. A produção está na reta final. A série Duniai Halle teve queda em todas as categorias e mantém a pior audiência dessa temporada. Eu nunca vi uma série turca ter uma audiência tão baixa como essa. Na quinta-feira, a série Kazara Ashki subiu em todas as categorias. A pontuação melhorou nas categorias Total e ABC1, mas continua baixa na categoria AB. Isso é uma pequena melhora na pontuação, que estava baixa. Na sexta-feira, a série Ashki Man Tekin Te Kan teve queda em duas categorias e subiu na categoria AB. A produção continua com a melhor audiência dessa temporada. A série Bashi Belasse subiu em todas as categorias. Mesmo assim, continua com uma baixa audiência. Com o fim da temporada de verão, algumas séries vão continuar na temporada de outono e outras produções serão finalizadas. Vamos aguardar para ver quais séries irão continuar. Quer saber mais sobre séries Notícias Turcas? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Se inscreva no canal e aí? E aí? E aí? E aí?